Fala, galera! Nós ficamos mal acostumados com algumas situações em 2023, né? Fluminense jogando bem, conquistando muitas vitórias, muitos títulos também. E, além disso, a gente ficou acostumado a não termos jogadores lesionados na temporada 2023, né? O Fluminense quase não teve jogador lesionado. Nos principais jogos da temporada, nós tivemos praticamente todo o elenco à disposição. Não só o time principal, mas todo o elenco, né? Uma ou outra ausência, mas na maior parte dos jogos, pouquíssimas lesões, pouquíssimos desfalques. Em 2024, tudo mudou. Os títulos continuam. Graças a Deus, o Fluminense conquistou a Recopa. Então, pelo menos, isso não mudou. Mas perdemos a semifinal do Campeonato Carioca para o Flamengo. E muitas lesões vêm acontecendo ao longo desses três meses e cinco dias do ano de 2024. Aqui nesse vídeo, eu vou te atualizar como é que está a situação dos jogadores lesionados no Fluminense. Quem pode voltar para o próximo jogo na terça-feira contra o Colo-Colo? Quais são os jogadores com lesões mais graves? Os que menos preocupam? Os que já estão em transição? Então, aqui nesse vídeo, você vai ficar por dentro, vai ficar atualizado sobre as lesões dos nossos atletas. Beleza? Prometo não ser um vídeo muito longo, então fica aqui até o final. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo para o máximo de amigos que você puder. E, ó, corre lá na nossa loja, hein? Ainda temos boné a preço de... Praticamente a preço de custo, preço promocional. R$ 49,90 de R$ 79,90 por R$ 49,90. Boné a FFC bordado, pet campeão da Libertadores, bandeirinha do Rio, do Brasil, aba de camurça. Aproveita, vai na nossa loja, está passando aqui embaixo, ó. Loja.sentimentotricolor.com.br. Enviemos para todo o Brasil pagamento parcelado e cartão de crédito, Pix também. Você vai adquirir um produto premium e ao mesmo tempo vai ajudar aqui o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Quem trouxe as informações, as atualizações sobre os lesionados foi o portal Trivela, tá? Publicou agora, estou gravando esse vídeo por volta de meio-dia e meia dessa sexta-feira, dia 5 de abril. Ou seja, 4 dias antes, 5 dias antes do segundo jogo do Fluminense pela Libertadores, na terça-feira, contra o Colo-Colo. Então é uma matéria super atualizada, saiu agora, tá? Tem 3 minutos que a matéria foi lançada. Então, mais atualizado que isso, impossível. Saiba como estão os lesionados do Fluminense quando voltam a jogar. A gente tem muito interesse, né? Germancano volta, Paulo Henrique Ganso volta. E a lesão do Renato Augusto é grave? O Fluminense teve o 8 desfalques contra o Aliança Lima. Na Libertadores terá trabalho para recuperar jogadores para enfrentar o Colo-Colo. Isso não é boa notícia, hein? O Fluminense estreou na Libertadores sem vitória e com muitos desfalques. Sem 8 jogadores, o Tricolor ainda perdeu o Renato Augusto, aos 27 minutos do primeiro tempo. Com o Colo-Colo pela frente na próxima terça-feira no Maracanã, o time do Fernando Diniz precisa voltar a vencer para não se complicar, né? Afinal de contas, o Colo-Colo ganhou. Se a gente não vencer, começa a ficar complicado já na segunda rodada. Para isso, o Fluminense trabalha para recuperar seus desfalques. Dos 8 jogadores que foram ausências lá em Lima, pelo menos 3 são titulares. Ganso, Cano e Keno. Os casos devem ter mudanças já nessa sexta-feira, hoje, quando o time se reapresenta. Ou seja, o time vai se representar, teremos novas atualizações, tá? Lembrando que Diogo Barbosa e John Kennedy continuam sendo ausência devido a eles não estarem lesionados. E sim, suspensos por terem sido expulsos aí na final da Recopa, tá? Vamos aqui o primeiro jogador, primeira atualização que é do Cano. Cano voltou a treinar e é boa notícia. O Fluminense é ao menos uma boa notícia. Recuperado de entorce no joelho direito, o artilheiro Germán Cano já voltou às atividades normais do CT Carlos Castilho. O argentino, de 36 anos, participou de um coletivo com jogadores que não viajaram pra Lima, no Peru, na quarta-feira. Graças a Deus, né? Cano precisa apenas readquirir ritmo de jogo, mas já não sente mais dores que lhe tiraram da semifinal contra o Flamengo e da estreia na Libertadores. O argentino deve comandar o ataque do Fluminense contra o Colo Colo na próxima terça-feira. Amém, amém. Que excelente notícia. Saber que o Germán Cano vai estar de volta e não teremos que aturar o Lelê no comando do ataque, tá? Renato Augusto será reavaliado, mas não preocupa. Após deixar o campo mais cedo em Lima, Renato Augusto fez alguns testes já no vestiário e, a princípio, não preocupa o Tricolor. Ele será reavaliado hoje, tá? Renato vinha muito bem nos treinamentos e está fisicamente até melhor do que boa parte do grupo. Olha isso, hein? Como começou a treinar mais cedo e realizou um trabalho específico de prevenção de lesões, que se estende também com profissionais fora do clube, o Camisa 20 causou surpresa ao sentir dores na estreia da Libertadores. O jogador passará por exames no Rio de Janeiro e o Fluminense espera tê-lo já contra o Colo-Colo na próxima terça-feira. Então, tomara que não seja desfalque tão bem, né? Ganso e Gabriel Pires podem voltar no Fluminense. Com problemas musculares, Ganso e Gabriel Pires podem ser opções para Fernando Diniz contra o Colo-Colo. Ganso, que tem pequena lesão muscular na panturrilha direita, também fez tratamento intensivo no CT enquanto o Fluminense estava lá no Peru. O departamento médico já liberou o Camisa 10 para a transição com bola. Então, eu acho mais difícil voltar, tá? É possível? É. Mas é uma situação diferente do Cano, que já participou de coletivo, já está treinando em campo, está numa fase mais avançada. Já Gabriel Pires iniciou a transição para atividades com bola junto ao restante do elenco. Ele também participou do treinamento com o German Cano. Mas como suas dores no joelho já duram algum tempo, o Fluminense ainda estuda sua melhor utilização. O reforço que chegou do Botafogo faz trabalho específico para evitar que as lesões sigam sendo um problema. Ele já veio do Botafogo com esse histórico, né? Não é novidade nenhuma. Que bom que está fazendo um trabalho preventivo aí. Mas se treinou em campo com o Cano, pode ser que seja possibilidade. Marlon e Keno devem seguir fora no Fluminense. Outros dois jogadores com situação mais difícil, né? Os dois. Tratando lesões no joelho direito e no tornozelo esquerdo, respectivamente, Keno e Marlon dificilmente estarão liberados para o próximo jogo da Libertadores. O problema do Marlon é crônico, tá? O problema do Marlon é crônico no joelho dele. Então, a gente não sabe... Como o Fluminense não informa qual é a lesão dos seus atletas, não tem como a gente saber se é uma lesão ligamentar, se é articular, se é tendão, se é menisco. Mas é uma lesão crônica. O que eu senti falta aqui dessa matéria foi de uma atualização sobre o Manuel. Não temos nada sobre o Manuel. Só tem aqui quem torce no tornozelo esquerdo. Mas não deu nenhum prognóstico aqui sobre o Manuel. Eu acho que o Manuel, assim que estiver disponível... Tô procurando aqui pra ver se passou batido por mim, mas não. Cano, Renato Augusto, Ganso e Gabriel Pires, Marlon e Keno. É, realmente a matéria do Trivela não trouxe nenhuma atualização do Manuel. Vamos torcer pra não ser nada grave, porque o Manuel, repito, estando à disposição, tem que ter uma chance nesse time titular, tá? Tem que ter uma chance nesse time titular. Eu considero o Manuel, até, até, só esse detalhe, por ser zagueiro de origem, com uma capacidade técnica maior do que o Lobisomem, tá? O Lobisomem melhorou muito, cresceu, ajudou ali e tal, mas nos jogos pra valer mesmo, no Fla-Flu da semifinal, e esse jogo agora pela Libertadores, ele deixou a desejar, né? Ainda não tem a manha de zagueiro, né? Não sei se vai ter aos 35 anos de idade, mas o Manuel é da posição. Então, se tiver que jogar ali um zagueiro, na minha opinião, é Manuel e Felipe Melo. Thiago Silva chegando? Thiago Silva e Manuel. André ou Felipe Melo? Eu adoro o Felipe Melo, sou fã do Felipe Melo, mas tá cada vez mais difícil pra ele, né? Só joga meio tempo, passa uns 60 minutos. Então, o Manuel, estando em condições, pra mim, é um grande zagueiro, e tem que ser titular dessa equipe do Fluminense. Qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários, mas... Essa atualização aí, eu achei interessante trazer pra vocês, porque, pelo menos, nós temos aí a ótima notícia da volta do Germancano, né? Que... comparado lá ao Lelê no ataque, porra, é brincadeira, né? Eu tenho muita fé que o Cano vai voltar a marcar gols e nos ajudar. Ele é o único chuta-chuta desse time. E o que o Fluminense mais precisa é de finalização no gol. Então, o Cano vai ser importantíssimo na próxima terça-feira contra o Colo-Colo. Tô com saudade de fazer o L, cara. Muito tempo já. É uma situação nova pra gente. Nos últimos dois anos, o cumprimento de um tricolor pra outro é faz o L. Não é ok? Fala aí? Não, é. Faz o L aí. Faz o L aí. Saudade de fazer o L. Então, uma ótima notícia aí à volta do Germancano. Tá bom? Muito obrigado você que clicou aqui no nosso vídeo pra poder assistir. Muito obrigado você que chegou aqui até o final. Se não tiver deixado o like, deixa o like. E, ó, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e rede social. Dá essa força pra gente aí. Vamos espalhar a boa notícia aí da volta do Germancano pra geral. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E até o próximo vídeo.